Fala, pessoal! Vamos para mais uma aula de resolução de questões do CESP. Sempre eu vou te dizer que o cuidado máximo é pouco ao responder questões do CESP. Então, muito cuidado, fica atento a cada detalhe da questão, principalmente em questões de interpretação e compreensão, como nesse primeiro bloco. E, claro, lembra, as questões são de certo e errado. Então, numa prova mesmo do CESP, se você não sabe a resposta exata, é claro que você não pode chutar, você tem que deixar em branco, porque se você chuta, se você erra, você anula uma que você acertou. Então, isso é bem complicado, então fica bastante atento. Tudo bem? Então, vamos para nossas primeiras questões. Vamos lá. Então, vamos lá as nossas questões de interpretação e compreensão. Vamos ver como isso funciona. Peguei minha setinha aqui, minha canetinha, né? Olha só. Primeira questão. É uma questão de 2020. CESP, SEBRASP, Ministério da Economia. E diz assim, Assim, quando eu era criança, e isso aconteceu em outro tempo, em outro espaço, não era incomum ouvir a pergunta, quão longe é daqui até lá? Respondida por um mais ou menos uma hora ou um pouco menos se você caminhar rápido. Mais ou menos uma hora ou um pouco menos se você caminhar rápido. Num tempo ainda anterior à minha infância, suponho que a resposta mais comum teria sido, se você sair agora, estará lá por volta do meio-dia, ou melhor sair agora se você quiser chegar antes que escureça. Hoje em dia, pode-se ouvir ocasionalmente essas respostas, mas serão normalmente precedidas por uma solicitação para ser mais específico. Você vai de carro ou a pé? Continuando. Longe e tarde, assim como perto e cedo. Significavam quase a mesma coisa. Exatamente quanto esforço seria necessário para que um ser humano percorresse uma certa distância, fosse caminhando, semeando ou arando. Se as pessoas fossem instadas a explicar o que entendiam por espaço e tempo, poderiam ter dito que espaço é o que se pode percorrer em certo tempo e que tempo é o que se precisa para percorrê-lo. Se não fossem muito pressionados, porém, não entrariam no jogo da definição. E por que deveriam? A maioria das coisas que fazem parte da vida cotidiana são compreendidas razoavelmente até que se precise defini-las. E, a menos que solicitados, não precisaríamos defini-las. O modo como compreendíamos essas coisas, que hoje tendemos a chamar de espaço e tempo, era não apenas satisfatório, mas tão preciso quanto necessário. Pois era o Etiwar, não sei como é que pronuncia isso, não vou nem me atrever aqui. Os humanos, os bois e os cavalos, que faziam esforço e punha os limites. Um par de pernas humanas pode ser diferente de outros, mas a substituição de um par por outro não faria uma diferença suficientemente grande para requerer outras medidas, além da capacidade dos músculos humanos. Bom, pessoal, então nós temos aqui o nosso texto e, com base nele, temos aqui o primeiro fragmento, o primeiro item do CESP. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item seguinte. No primeiro parágrafo do texto, os trechos, se você sair agora, e melhor sair agora, exprimem, respectivamente, a consequência do evento expresso pelo trecho estará lá por volta do meio-dia e o resultado do que é expresso pelo trecho se você quiser chegar antes que a escureza. Então, ele está dizendo o seguinte. Se você sair agora, exprime a consequência do evento expresso. Olha, pessoal, eu já vejo aí como sendo errado esse item. Porque é o seguinte. Quando ele diz se você sair agora, isso é uma condição. Não há relação de consequência. Note que ele colocou aqui a conjunção SE. E aí, olha, isso tem a ver com o processo de compreensão do texto. Isso não é interpretação, é compreensão, porque eu estou analisando aqui o que está no texto. Então, se você sair agora, existe uma condição para que algo aconteça. E o que seria esse algo? Estará lá... Eu vou destacar isso em vermelho. Olha só. Estará lá por volta do meio-dia. Olha, existe uma condição para que alguém esteja lá, nesse lugar, por volta do meio-dia. Qual seria a condição? Se essa pessoa saísse agora. Se você sair agora, estará lá por volta do meio-dia. Existe uma condição. Bom, e ele diz aqui que melhor sair agora... Cadê? Exprime... Cadê? O resultado do que é expresso pelo trecho. Resultado seria a consequência, né? O trecho seria se você quiser chegar antes que a escureça. Olha, pessoal, se você quiser chegar antes que a escureça, é uma condição. E essa condição, se fosse realizada, teria isso aqui, né? Melhor sair agora. Melhor sair agora se você quiser chegar antes que a escureça. A condição seria essa. E aqui, melhor sair agora, seria uma... Vamos dizer assim, uma causa, né? Uma causa, melhor... Não, a consequência. Não, a consequência não pode, né? Seria chegar lá com a escureça, seria consequência. Mas aqui o si não traz essa noção de consequência. Então seria aqui, melhor sair agora, seria uma orientação, né? Que ele dá para que alguém chegasse àquele lugar. Bom, mas não há essa história de... Como ele coloca aqui, de resultado. Está falso. E já estava falso aqui no início, nessa primeira observação, né? Então eu vou marcar como errado esse primeiro item. Não pode. Vamos lá. Então tá aqui, eu tinha destacado, né? Se você sair agora e está lá por volta do meio-dia. Melhor sair agora se você quiser chegar antes que a escureça. Eu tinha destacado para ver melhor. Beleza. Então vamos à segunda questão. Então questão 2. Questão 2020, CESP, SEBRASP. Ele diz assim. Ainda referente ao texto da questão 1, para o autor, a maneira como tempo e espaço eram percebidos antigamente é diferente daquela anotada por ele quando do seu relato. Olha, é verdade ou mentira isso? É verdade, né? Ele diz que antigamente o tempo e o espaço eram percebidos de forma diferente. Hoje você consegue percorrer um espaço maior em pouco tempo. Antigamente isso não acontecia, né? A gente tinha que levar muito tempo para percorrer um espaço menor, né? Ou o mesmo espaço. Então tempo e espaço antigamente eram vistos de maneira diferente de hoje, né? Isto é, como ele coloca aqui, né? É diferente daquela anotada por ele quando ele relata isso. Que seria o tempo presente. Então isso é verdadeiro. Verdadeiro. Questão 2, bem rápida. Questão 3. Questão 3. Ele diz assim, ele entrou tarde no restaurante. Poderia ter uns 70 anos. Era alto, corpo lento, de cabelos brancos, sobrancelhas espessas e mãos potentes. Num dedo o anel de sua força. Sentou-se amplo e sólido. Perdi-o de vista, enquanto comia, observei de novo a mulher magra de chapéu. Ela ria com a boca cheia e rebrilhava os olhos escuros. Então, vou releir isso. Olha, perdi-o de vista, enquanto comia, observei de novo a mulher magra de chapéu. Ela ria com a boca cheia e rebrilhava os olhos escuros. No momento em que eu levava o garfo a boca, olhei e o eilou de olhos fechados, mastigando pão com vigor e mecanismo, os dois punhos cerrados sobre a mesa. Continuei comendo e olhando. O garçom dispunha os pratos sobre a toalha, mas o velho mantinha os olhos fechados. A um gesto mais vivo do criado, ele os abriu com tal brusquidão que este mesmo movimento, se comunicou às grandes mãos e um garfo caiu. O garçom sussurrou palavras amáveis, abaixando-se para apanhá-lo. Ele não respondia, porque agora desperto virava subitamente a carne de um lado e de outro, examinava com veemência a ponta da língua aparecendo. Apalpava o bife com as costas o garfo. Quase o cheirava, mexendo a boca de antemão. E começava a cortá-lo com um movimento inútil de vigor de todo o corpo. Olhei para o meu prato, quando fiteio de novo, ele estava em plena glória do jantar, mastigando de boca aberta, passando a língua pelos dentes, com um olhar fixo na luz do teto. Então esse é um texto do Clarice Lispector, O Jantar. Então vamos ver aqui, olha, julgo o item que se segue relativo à ideia ou aspectos linguísticos do texto precedente. No oitavo período do terceiro parágrafo do texto, a forma pronominal lo em cortá-lo refere-se ao vocábulo bife no período anterior. Então oitavo período do terceiro parágrafo. Está aqui, olha, e começa a cortá-lo com um movimento inútil de vigor e de todo o corpo. Olhei para o meu prato, quando fiteio de novo, ele estava em plena glória do jantar. Então ele coloca esse cortá-lo aqui quando ele realmente faz referência ao bife no texto. Então isso está verdadeiro, não há nenhum erro aqui. Eu vou marcar como verdadeiro. Vamos lá, quarta questão, questão 2020, CESP. Ele entrou tarde no restaurante, poderia ter uns 70 anos, olha, é o mesmo texto, tá bom? Eu vou reler bem rápido aqui. Ele entrou tarde no restaurante, poderia ter uns 70 anos, era alto, corpulento, de cabelos brancos, sobrancelhas espessas e mãos potentes. Num dedo, um anel de sua força, sentou-se amplo e sólido. Perdiu de vista e, enquanto comia, observei de novo a mulher magra de chapéu. Ela ria com a boca cheia e rebrilhava os olhos escuros. No momento em que eu levava o gafo à boca, olhei-o, ei-lo de olhos fechados, mastigando o pão com vigor e mecanismo, os dois punhos cerrados sobre a mesa, continuei comendo e olhando. O garçom dispunha os pratos sobre a toalha, mas o velho mantinha os olhos fechados. Há um gesto mais vivo do criado, ele os abriu com tal brusquidão que este mesmo movimento se comunicou às grandes mãos e um gafo caiu. O garçom sussurrou palavras amáveis, abaixando-se para apanhá-lo. Ele não respondia, porque agora desperto virava subitamente a carne de um lado e de outro, examinava com veemência a ponta da língua aparecendo. Apalpava o bife, olha aquele fragmento da questão anterior, apalpava o bife, com as costas do gafo, quase o cheirava, mexendo a boca de antemão. E começava a cortá-lo, isto é, cortar o bife, como a gente tinha visto na questão anterior. Com o movimento inútil, de vigor de todo o corpo, olhei para o meu prato. Quando fiteio de novo, ele estava em plena glória do jantar, mastigando de boca aberta, passando a língua pelos dentes, com o olhar fixo na luz do teto. O item diz assim, no trecho apresentado, o narrador condena os modos do homem que ele observa jantar, modos esses que deixam clara a diferença de classe social entre eles. Olha, pessoal, nós temos aqui uma questão que o SESP considera como correta, certo? Uma questão que o SESP considera como correta, mas que eu não vejo como tão correta. Eu não vi essa crítica, a crítica do autor, eu não vi. Mas, bom, foi marcado como correta. Eu já passei aqui, não tem como voltar, mas foi correta. A quarta questão correta. Eu já venho para a quinta aqui, certo? Olha, quinta, 2020, SESP, SEBRASP, Ministério da Economia, Jugo Itkin se segue, relativo às ideias. No trecho, por que agora, desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro? No terceiro parágrafo, o vocábulo por que, introduz um período em que se insere uma ideia de finalidade. Olha, pessoal, não, o por que não indica finalidade, o por que só pode indicar finalidade quando ele for igual a para que. Mas eu não posso dizer para que agora, desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Esse por que é igual a palavra pois. Pois, agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Então, esse por que pode indicar causa ou explicação, a depender do contexto, mas nunca finalidade. Então, aqui, olha, finalidade não é possível. Portanto, o item 5 está errado. Vou marcar aqui, olha. Item 5, errado. Vamos lá, item 6. Sim, olha, esse é o fragmento, só para a gente confirmar a questão número 5. Ele diz aqui, olha, ele não respondia, porque agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Olha, existe uma relação de causa e consequência aqui, né? O fato de ele estar desperto e virar subitamente a carne de um lado e de outro, fazia com que ele ficasse distraído e não respondesse. Ele não respondia pois, agora desperto, estava acordado, virava subitamente a carne de um lado e de outro. Certo? Então, existe uma relação de causa aqui. Então, assim, como a gente já viu que estava errada, né? Sexta. 2020, CESP, SEBRASP, julgue o item que se segue. O texto narra de forma breve o comportamento de um homem durante um jantar. Olha, essa também é uma questão muito fácil, né? É uma questão bem simples, direta e verdadeira, né? Certa e sem muitas explicações. Vamos lá. Sétima questão, mais um texto. Questão 2020, CESP, SEBRASP, Ministério da Economia. O texto diz assim. Algumas das primeiras incursões pelos mundos paralelos ocorreram na década de 50 do século passado, graças ao trabalho de pesquisadores interessados em certos aspectos da mecânica quântica, teoria desenvolvida para explicar os fenômenos que ocorrem no reino microscópico dos átomos e das partículas subatômicas. A mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica que a antecedeu. Ao afirmar o conceito de que as previsões científicas são necessariamente probalísticas, podemos prever a probabilidade de alcançar determinado resultado ou outro, mas, em geral, não podemos prever qual deles acontecerá. Essa quebra de rumo com relação a centenas de anos de pensamento científico já é suficientemente chocante. Mas há outro aspecto da teoria quântica que nos confunde ainda mais, embora desperte menos atenção. Qual é o aspecto? Depois de anos de criterioso estudo da mecânica quântica e depois da acumulação de uma repletora de dados que confirmam suas previsões probalísticas, ninguém até hoje soube explicar por que razão apenas uma das muitas resoluções possíveis de qualquer situação que se estude, torna-se real. Então, olha o que ele diz aqui. Ninguém até hoje soube explicar por que razão apenas uma das muitas... Errei tudo aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Então, por que razão apenas uma das muitas possíveis de qualquer situação que se estude, torna-se real? Então, vamos já ler? Ninguém até hoje soube explicar por que razão apenas uma das muitas resoluções possíveis de qualquer situação que se estude, torna-se real. Quando fazemos experimentos, quando examinamos o mundo, todos estamos de acordo com o fato de que deparamos com a realidade única e definida. Contudo, mais de um século depois do início da Revolução Quântica, não há consenso entre os físicos quanto à razão e à forma de compatibilizar esse fato básico com a expressão matemática da teoria. Então, temos aqui a nossa questão, que diz assim. De acordo com o texto, apesar de a mecânica quântica já ter estabelecido teoricamente o caráter probalístico dos cálculos científicos, ainda há controvérsias acerca da tradução desse princípio em termos matemáticos. Olha, isso está nesse fragmento azul, em que ele diz assim. Eu vou ler daqui, olha. Quando fazemos experimentos, quando examinamos o mundo, todos estamos de acordo com o fato de que deparamos com a realidade única e definida. Contudo, mais de um século depois do início da Revolução Quântica, não há consenso. Ele está dizendo o que? Não há consenso entre os físicos quanto à razão e à forma de compatibilizar esse fato básico com a expressão matemática da teoria. Então, não há consenso. E o que ele diz aqui? De acordo com o texto, apesar de a mecânica quântica já ter estabelecido teoricamente o caráter probalístico dos cálculos científicos, ainda há controvérsias. Isto é, não há consenso acerca da tradução desse princípio em termos matemáticos. Isso é verdadeiríssimo. Beleza? Então, vamos marcar aqui, certo? Próxima questão, questão de número 8. Acerca das ideias e dos sentidos do texto, julgue o próximo item. Infere-se da afirmação. A afirmação é, a mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica. No segundo período do texto, que a mecânica quântica subverteu paradigmas da mecânica clássica. Então, vamos reler aqui, olha. O que é infere-se, Tiago? Infere-se é deduz-se. Deduz-se. Então, ele quer que você deduza. Essa é uma questão de interpretação textual. Quando ele quer que você deduza a partir do que você leu no texto, é interpretação. Se ele quiser, o que está exatamente no texto é compreensão. Então, infere-se da afirmação. A mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica. O que é que se pode deduzir é que a mecânica quântica subverteu paradigmas da mecânica clássica. Sim, aquele paradigma, aquele modelo da mecânica clássica foi quebrado pela mecânica quântica. É isso que ele diz aqui. A mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica. Então, isso é verdadeiríssimo. Certo? Vamos ao item 9. No primeiro período do texto, a locução Graças ao introduz o resultado das incursões pelos mundos paralelos na década de 50 no século passado. Olha, pessoal, eu já marcaria como errado pelo seguinte. Graças ao é um fragmento que aparece para indicar causa. Graças ao estudo, o aluno foi aprovado. Então, o estudo é a causa e, a consequência, o aluno foi aprovado. Só que ele está dizendo aqui que Graças ao introduz a consequência. Resultado é a mesma coisa e consequência. Mas não, Graças ao sempre introduz a causa e não a consequência. Certo? Então, eu já marco como errado isso aqui. Certo? Vamos ver aqui? Olha. Olha o fragmento para a gente destacar. Algumas das primeiras incursões pelos mundos paralelos ocorreram na década de 50 do século passado. Graças ao trabalho de pesquisadores interessados em certos aspectos da mecânica quântica. Então, ele está dizendo que Graças ao trabalho de pesquisadores interessados em certos aspectos da mecânica quântica. Essa é a causa. Qual foi a consequência? As primeiras incursões pelos mundos paralelos ocorreram. Essa é a consequência. Então, é o resultado, na verdade. Tá bom? Então, está errado realmente o item B número 9. Então, já colocamos como errado, né? Só confirmar aqui. Realmente errado. Beleza. Vamos lá. Item 10 e último. O item 10 diz assim. Ano 2020, CESP, acerca das ideias dos sentidos do texto, julgue o próximo item. O próximo item. De acordo com o texto, olha, de acordo com o texto, é um enunciado, é um início de enunciado próprio de questão de compreensão. Significa que o que ele quer está exatamente no texto. Então, de acordo com o texto, um aspecto da teoria quântica que recebeu menor atenção é a singularidade do real confrontada com a infinitude de possibilidades especuladas. Então, de acordo com o texto, um aspecto da teoria quântica que recebeu menor atenção é a singularidade do real confrontada com a infinitude de possibilidades especuladas. Será que isso é verdade? Então, vamos ver, olha. Ninguém até hoje soube explicar por que razão apenas uma, olha só, vou marcar isso aqui, apenas uma das muitas resoluções possíveis de qualquer situação que se estude torna-se real. Então, ele está dizendo que apenas uma de muitas resoluções possíveis torna-se real. Então, o que é que ele disse na questão? De acordo com o texto, um aspecto da teoria quântica que recebeu menor atenção é a singularidade. Isto é, apenas uma. Lembra que ele disse isso? Apenas uma das possibilidades, das muitas possibilidades, torna-se real. Então, ele diz aqui, a singularidade do real confrontada com a infinitude de possibilidades especuladas. Então, apenas uma de várias, de infinitas possibilidades, olha, quando ele diz aqui infinitude de possibilidades, né? Então, apenas uma, essa apenas uma é a singularidade, né? Apenas uma de infinitas possibilidades torna-se real. Então, o item 10, senhoras e senhores, está corretíssimo, certíssimo, item 10. Tudo bem? Então, essa foi a questão de número 10. A última questão. Então, foi isso. Essa foi mais uma aula do CESP. Espero que você tenha entendido cada detalhe. E tendo dúvida, entre em contato comigo. Lembra, o meu canal no YouTube é Português no Alvo. Português no Alvo. É isso. Até a próxima.